Bem-vindo ao Elephant! Oh, Deus! Vai ser divertido! Você está preparado? Nós temos uma situação... Algo não está certo. Dos mesmos produtores de The Walking Dead. Ele está seguindo a toda noite. Você veio aqui para ficar com medo, certo? Elephant! Vai ser divertido! Parque do Inferno, 22 de novembro nos cinemas. Obrigado!